Olá meninas, o vídeo de hoje é o passo a passo desse laço. Eu fiz esse azul bebê com esse rosa, eu vou deixar o link de como fazer esse miulinho na descrição. E fiz esse verde com essa fita decorada de coqueirinho. Para fazer esse laço você vai precisar da máquina de corta-fita, de uma tesoura de arremate, da pinça de pressão, de alfinete número 29, de linha de nylon plastificado para costura, de uma agulha número 7 ou número 8, de uma plaquinha de metal, eu passei cola permanente para que ela fique adesivada, vai ser uma plaquinha de porta de escritório. Vou usar dois pedaços de cada cor com 29 centímetros dessa fita de gorgurão número 9. Marquei 14 centímetros e meio e prendi um alfinete, exatamente ao meio da fita. Um pedaço com 34 centímetros, marquei 17 centímetros e prendi um alfinete, também ao meio da fita. E um pedaço com 43 centímetros. Marquei 9 centímetros nessa ponta, do outro lado eu marquei 2,5 do alfinete da ponta até a outra ponta da fita tem 34 centímetros. E aqui eu vou marcar 17 centímetros. Um pedacinho com 15 centímetros dessa fitinha número 2. A parte que eu quero que sobressaia eu vou deixar para cima. Eu pego a fita, seguro assim, pego essa ponta aqui, trago para baixo, Viro assim, e agora eu vou trazer aqui por cima. Centralizando o alfinete no meio dessa fita. Prendo o alfinete, vai ficar assim, viro para o outro lado, e agora eu vou fazer isso. Assim, e vou posicionar a fita na mesma direção da outra. Venho aqui, e vou prender todas as fitas juntas. Ficando assim. Na outra peça eu comecei por esse lado, essa eu vou começar por esse. Eu pego a fita assim, trago para baixo, faço isso, e agora eu trago aqui por cima. Também centralizando o alfinete na metade dessa fita. Prendo tudo junto. Arrumo assim. Vai ficar assim. Agora eu viro para o outro lado, pego essa ponta aqui, seguro assim, e faço essa viradinha. Trazendo a fita na mesma direção da outra. Venho aqui, e prendo tudo junto. Se você tiver dificuldade, você prende aqui com bico de pato, com prendedor de papel. Mas eu vou usar somente o alfinete. Ficando assim. Agora eu pego a primeira peça, arrumo aqui no início, ajusto essa partezinha, e vou começar a franzir bem do comecinho. Arrumo aqui desse outro lado também, e solto esse alfinete. E aqui eu vou fazer três ondinhas. Termino aqui, bem no finalzinho também. Assim. Puxo a linha, deixando só a pontinha para passar a agulha. Pego a outra peça, arrumo aqui também. Começo a franzir bem no comecinho. Ajusto o outro lado. Solto o alfinete. E também vou fazer três ondinhas. Porque aqui tem bastante fita. Se você fizer muito, vai ficar ruim. Termino bem aqui no finalzinho. Olha isso. A linha dando diferença, o que é completamente normal. Bom seria se não acontecesse, mas... Passo a agulha aqui por dentro. E agora... Eu vou puxar o franzido. Mas já vou arrumando. Pronto. Pronto. Puxo bem. Seguro somente ao meio. Dou duas voltinhas na agulha. Puxo bem. Aqui, eu vou dar dois pontinhos somente para dar firmeza. Até ficou fechadinho, mas eu quero que tenha uma firmeza. Aqui também. Sempre que eu dou esses pontinhos, eu dou entre esses pontos assim. Para não ficar aparecendo tanto. Então, a parte que fica mais aparecendo a linha, é a parte que vai ficar por baixo. Assim, ó. Aqui fica aparecendo. Mas vai ficar escondido. Puxo bem. Dou um nó. E dou outro nó para garantir mesmo. Puxo bem. Corto a linha. Já corto essa sobra aqui. Olha. Se não cortar essa sobra, quando fizer o acabamento, ela fica aparecendo. Já dou uma arrumadinha nele aqui. E agora, eu vou fazer a parte de baixo. Pego essa fita de 43 centímetros e vou cortar essa pontinha aqui nessa marcação que eu fiz. Solto o alfinete. Solto o alfinete. Venho aqui. E corto. Fica assim essa pontinha. Cortei a pontinha. Agora, eu vou fazer isso. Venho aqui. Vou dobrar essa pontinha aqui. Se você quiser, você pode prender esse. Dobrei a pontinha. Agora, é como se eu tivesse as duas peças com 34 centímetros. Segura a peça assim. Pego essa pontinha e vou trazer até aqui. Até essa metade. Posicionando o alfinete na metade dessa fita. E prendo. Solto esse alfinete. Ficando assim. Agora, eu pego essa fita aqui e faço isso. Prendo todas as fitas juntas. Ficando assim. Do outro lado, que é a parte que eu vou usar, vai ficar assim. Pego a outra fita e vou fazer a mesma coisa. Pego essa pontinha e vou trazer assim. Centralizando o alfinete na metade dessa fita. Prendo tudo junto. Ficando assim. Pego essa pontinha, faço essa viradinha e trago aqui. Assim. Prendo tudo junto. Desse lado fica assim. E a parte que eu vou usar, vai ficar assim. E agora, eu vou franzir. Venho aqui e arrumo. Essa parte. Vou começar a franzir. Um pouquinho antes da fita. Só na beiradinha mesmo. Arrumo outro lado e solto esse alfinete. Aqui eu vou fazer cinco ondinhas. Vai ficar assim. Puxo a linha. Deixando só uma pontinha pra passar a agulha. Pego a outra peça. Arrumo. E vou franzir da mesma forma. Um pouquinho antes da fita. Arrumo esse outro lado. Solto o alfinete. E também vou terminar um pouquinho depois da fita. Agora, eu vou passar a agulha aqui por dentro. E vou puxar o franzido arrumando. Vou dar um nó. Aqui ficou um buraquinho, mas como esse laço vai ficar por baixo, não tem problema. Não vai aparecer e não vai atrapalhar o acabamento. Agora, eu dou uma leve arrumadinha nele, porque ele vai ficar por baixo, mas... Agora, eu venho com outro laço, centralizo aqui ao meio certinho. Olha. E vai ficar assim. E vou dar duas voltinhas aqui, prendendo os dois laços juntos. Venho aqui atrás. E vou dar um nó. Opa! Quase meu dedo foi junto. Dou outro nó. Corto a linha. Dou uma arrumadinha. Dou uma arrumadinha. centraliza a fitinha aqui no meio certinho. Eu faço acabamento aqui atrás com cola quente. No canal já tem vídeo mostrando como eu faço. E agora, é só dar uma leve arrumadinha. Aqui no meio. Aqui no meio. Esse laço vai ficar com aproximadamente 16 centímetros. Se você gostou do laço, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo com mais laços.